Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Carlos Alexandre e eu estou aqui para falar um pouco sobre a flauta doce, certo? Deixa eu só baixar aqui no fundo que o negócio aqui é moderna. Bem, a flauta doce é esse instrumento aqui, certo? E a flauta doce, ela não é recomendada para diabético, porque é doce. É uma brincadeirinha sem graça, mano. Tudo bem. Gente, e por que a flauta doce? Eu estou falando sobre a flauta doce. Porque a flauta doce é um instrumento fantástico, primeiro, ela tem um baixo custo, certo? É um instrumento que, por exemplo, esse aqui eu paguei R$12,00 aqui na loja de R$19,99, Maceió. A flauta doce, se você está em dúvida em qual instrumento você quer comprar para aprender música, a flauta transversal é ideal porque é um instrumento simples, é um instrumento que, tecnicamente, não é difícil de se aprender, certo? E é um instrumento que vai servir como base para outros instrumentos, tá certo? Para a introdução a outros instrumentos. Algumas faculdades, na verdade, a maioria das faculdades de música do Brasil e do mundo, elas usam a flauta na musicalização, certo? Como eu falei antes, é um instrumento simples, é um instrumento que tem todas as escalas, mesmo sendo simples, tanto sustentidas como bemóis, certo? É um instrumento que afina o ouvido, é muito bom para afinar o ouvido. Eu já vi pianistas, certo? Que além do piano, eles complementam o aprendizado, eles afinam o ouvido com a flauta doce, certo? É um instrumento que tem uma leve manutenção, certo? O custo de manutenção é muito barato. Na verdade, essa leve manutenção é porque é um instrumento leve, você pode levar para qualquer canto, pode estar na bolsa ou na bag, você pode sair na aula do almoço, um tempinho ou intervalo que estiver na faculdade, na escola, em casa. E a manutenção é basicamente zero. Qual a manutenção da flauta doce? É limpeza, limpar, tem flauta, gente, que não limpa, a flauta fica fedor de bafo, limpar direitinho. Geralmente com detergente, eu gosto de usar detergente líquido para limpar, secar direitinho e lubrificar as juntas. Raramente se lubrifica, mas é bom dar de tempo em tempo na lubrificadazinha, certo? Então, esse é um dos benefícios que a flauta doce traz. Existem vários tipos de flauta. Eu no começo toquei no nome da flauta transversal porque eu também tenho noções básicas de flauta transversal. Inclusive, essa flauta aqui está com muito tempo que eu não pego nela, certo? A flauta, ela me ajudou, certo? A aprender saxofono, aprender flauta transversal, clarinete, que é um instrumento complexo, um instrumento que não é tão fácil de se aprender, e outros instrumentos de sopro. Então, vai aqui a dica de hoje, é flauta transversal. Se você tem vontade de aprender música e está na dúvida, no YouTube tem vários vídeos ensinando flauta transversal. O curto é muito baixo e vale a pena. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau.